oi oi pessoal tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem hoje eu trouxe pra vocês três ideias usando prendedores de roupa isso mesmo as ideias estão incríveis vale super a pena você acompanhar o vídeo até o final porque tenho certeza que vocês vão gostar e se você é novo aqui no canal já se inscreve no canal ative o sininho para ser notificado aqui no canal temos vídeos novos toda semana então vale super a pena você acompanhar os conteúdos aí fica ligadinho nas novidades que eu posto aqui pra vocês a pessoal e não se esqueça de deixar o seu like e deixar aqui também o seu comentário quais as ideias você mais gostou então vamos para o passo a passo e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Aí está, pessoal, as três ideias. Espero que vocês tenham gostado. Olha que pote super fofo para você decorar, usar aí na sua cozinha, decorar algum ambiente, inclusive as outras ideias também para decoração. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui para mim nos comentários quais das ideias você mais gostou, quais você mais curtiu, tá? E não se esqueça de deixar o seu like, que é super importante aqui para a gente. Assim você vai estar avaliando os conteúdos e assim eu vou saber se você gostou. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.